Olá, aqui é a Thayna Arruba, eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te falar algo muito fundamental. A verdade vende. Quantas vezes você não tem aquele cliente que quer adquirir o seu produto ou serviço, mas às vezes não é pra ele, ou às vezes não é adequado ele comprar aquilo ou outra opção. Pare e analise. Aquilo é realmente pro seu cliente? Seja sincera e tenha certeza que talvez recusar um serviço ou um produto pra um cliente vai te fazer muito mais íntegra e vai garantir que você aproxime de você cada vez mais os clientes que você quer vender e que você realmente tem confiança que aquele produto ou serviço irá ajudá-los. Então, não fique com medo de dizer pro seu cliente que aquele serviço ou produto não é pra ele. Simplesmente confie na sua verdade. A verdade vende, porque quando você encontra aquele cliente que o produto é exatamente pra ele, aí ele compra muito e sempre. Então, é desses clientes que você tem que ir atrás. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.